Uma cidade jovem, com apenas 43 anos, onde o cooperativismo está por todos os lugares. Vem comigo que a gente vai conhecer São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul. Uma cidade impulsionada pelo cooperativismo. Começa agora mais um episódio do Somos Cop na Estrada, a websérie que está rodando o Brasil para mostrar a força do cooperativismo. E aí, vamos juntos? A região de São Gabriel do Oeste começou a se desenvolver em meio à expansão das fronteiras agrícolas brasileiras nos anos 70. Hoje, a cidade tem cerca de 32 mil habitantes e se consolidou como importante polo agropecuário e agroindustrial do Mato Grosso do Sul. E quem lidera esses setores são as cooperativas. Por aqui, parece que é difícil encontrar alguém que não tenha relação com o cooperativismo. Oi! Tudo bem? Posso fazer uma perguntinha? Pode, claro. Eu quero saber se você é um cooperado ou se você trabalha numa cooperativa. Eu sou um cooperado. Hoje eu sou cooperado. Faço parte da Coasgo. Cooper Oeste, Coasgo e Scred. Operativa SGO, Operativa Agrícola Mista São Gabriel do Oeste e do Banco Sicred. Conheço pessoas que trabalham com a cooperativa da Coasgo, da Aurora. Hoje eu sou cooperado do Sicred, associado ao Sicred. Faço parte do Sicred, também da Coasgo. E nós temos uma outra cooperativa que fica no município de Camapuã, que é a Coapuã. As cooperativas são muito importantes para a cidade porque ajudam no crescimento e no desenvolvimento de São Gabriel do Oeste. Oi, oi, oi. Desculpa pelo susto. Tudo bem? Como é o seu nome? Aline. Qual é a sua relação com o cooperativismo? Eu sou cooperada de três cooperativas na cidade. O Sicred, o Sicobi e a Coasgo. A Coasgo é uma cooperativa de suínos e cultores? Isso. Eu tenho granja de suínos. Tenho? Tenho. Será que eu posso ir lá? Claro que pode. Oba, então vou junto. Então vamos. As cooperativas da cidade trabalham de forma integrada. As de grãos, como a Cooper Oeste, vende para a Coasgo, de suínos e cultores, que fabrica rações para seus cooperados e vende os suínos para a Aurora, que tem uma planta na cidade. As cooperativas de transporte e as de crédito atuam com todas. Aqui é a granja da Aline. É, a granja Estrela Azul. Quem mora aqui? Quem fica aqui? Quem mora aqui é eu, meu marido e nossas filhas. Familiar. É familiar. Era do meu pai e aí passou para mim e para o meu marido. E aí quando a gente assumiu, a gente tem que fazer cálculo de ração, conversão de ração, pedido de ração, tudo é a gente que faz. Então para a gente, com o apoio da Coasgo, que passou para a gente, olha, tem que fazer assim, assim não pode fazer. Então para a gente foi mais fácil essa parte, porque a Coasgo passou para a gente todo um cronograma do que a gente teria que fazer sendo cooperado agora. Agora te fazer uma pergunta, se por exemplo, você não tivesse a ajuda da Coasgo, você teria condições de fazer isso por conta própria? Ah, não teria, porque se a gente não tivesse o apoio da cooperativa, a gente não conseguiria ser independente, não conseguiria ter essa estrutura toda de atendimento técnico, de ração, de medicamentos que a Coasgo fornece para a gente. Bom, Glenda, agora eu vou te apresentar o Jackson, que ele é da cooperativa de transporte que eu te falei. Jackson, tudo bem? Sim, tudo ótimo. Deixa eu te fazer uma pergunta, por que vocês resolveram fazer essa cooperativa? A gente resolveu, assim, porque uma pessoa só não consegue ter demanda, né? E quando você tem mais oferta, você cria uma demanda, você consegue um insumo mais em conta, você consegue um valor agregado no frete melhor, sabe? Você consegue colocar um serviço mais de qualidade, né? Você não para de trabalhar. Não. Só sucesso. Só. É, isso é muito bom. A força do cooperativismo desenvolveu São Gabriel do Oeste como um todo, não apenas as cooperativas. Não é à toa que a cidade tem um dos melhores índices de desenvolvimento humano do Estado e um incrível PIB per capita de mais de R$ 67 mil por habitante. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, muito obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. Gente, a Coasgo é gigantesca. É, nós temos aqui uma estrutura para produção de ração, armazenagem de grãos. Nesse polo aqui, quantas toneladas de ração são produzidas? Nós temos em torno de 700 toneladas por dia. Por dia? Por dia. 700 por dia. Por dia. Sérgio, você tem uma ideia de geração de empregos, de números que todas essas cooperativas juntas conseguem gerar de emprego? Nós temos uma expectativa de ter mais de 4 mil pessoas vinculadas efetivamente a essas cooperativas. Numa cidade que tem 30 mil, 32 mil habitantes, então nós estamos falando de uma população bem significativa que trabalha em função da necessidade que as cooperativas têm de crescimento e de atendimento ao seu cooperado. Impressionante como as cooperativas têm trazendo um crescimento para a região como um todo, né? Com certeza. Onde existe a cooperativa, o desenvolvimento aparece, ele transparece. Todo dia nós estamos aí chegando novas cooperativas que estão interagindo com as que já existem. A ideia é que a gente possa levar empreendimentos para o município vizinho de Rio Verde, para o Rio Negro, que os municípios ao entorno possam também crescer e dar emprego à sua população. É, cresce o município, cresce a cidade, cresce o estado, cresce o país. Cresce o país. É por aí. Parabéns. Somos COP. Somos COP. São Gabriel do Oeste. Uma cidade que encontrou no cooperativismo a maneira de se desenvolver. Uma comunidade que progride acreditando nos princípios e valores do cooperativismo. Agora vamos partir e conhecer mais uma história de sucesso com a força do COP. Esse é o Somos COP na Estrada.